TV Rádio Alegria apresenta Apresentando para vocês os clipes aqui gravados da Caroline Santos Em busca de sucesso, nova cantora do futuro, Caroline Santos com vocês E agora, contando, um, dois, três e... já! Baby Shark, do 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 Música Run away, run away, run away Safe and last, safe and last, safe and last It's the end, it's the end, it's the end Música Em seguida continua com mais Caroline Santos, lá está, vamos assistir Sim Música 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 Em seguida mais Caroline Santos, aí está essa alegria Música 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 Se alguém me fala que eu não sou legal Aí eu me lembro que é o brilho real Porque ninguém é igual a ninguém Que mundo mais sem graça sem outras coisas também A cada minuto o tempo pode passar Mas eu pego um segundo e comece a andar Vamos ficar juntos, não temos que dar Nós somos fãs, então vamos adotar Oh, 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 oh conversa Em seguida mais um clipe com Caroline Santos, aos sete amigos, vai estar, vamos assistir. Bailando, bailando, vem com a larinha, vem brincar, o som não pode parar, me arrumo, está aí, hoje eu quero causar. Vou juntando mais amigas, hoje é dia de dançar, requebrando na batida, todo mundo tentando. E se mentir novamente, parado, não é ficar, porque eu não vou deixar enxacoar. Chega no imbalo, vem com a larinha, vem, eu unir a galera, não vai ter pra ninguém, chega no imbalo, vem com a larinha, vem com a larinha, vem brincar, o som não pode parar, me arrumo, está aí, hoje eu quero causar. Tô contando mais amigas, hoje é dia de dançar Requebrando na batida, todo mundo tenta Nesse ambiente, novamente, parado na UFK Que eu não vou deixar e chatoar Chega no embalo, vem falar e vem Que eu unir a galera, não vai ter pra ninguém Chega no embalo, vem falar e vem Bailando, bailando Chega no embalo, vem falar e vem Que eu unir a galera, não vai ter pra ninguém Chega no embalo, vem falar e vem Bailando, bailando Com a batida, meu som, sou com a fã que era tão Fiançada, tá animada, que é a lara e na parada Sacando o amor pro ar, agora é hora de abaixar Vai mudando, vai falar e não se prepara Vai jogar e chatoar Chega no embalo, vem falar e vem Que eu unir a galera, não vai ter pra ninguém Chega no embalo, vem falar e vem Bailando, bailando Chega no embalo, vem falar e vem Que eu unir a galera, não vai ter pra ninguém Chega no embalo, vem falar e vem Bailando, bailando 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 Aí está, é sucesso, é só alegria Bailando 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.